Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Marcos, eu estou aqui a convite da Círculo para lhe ensinar um gorro em tricô. Confira agora a lista de materiais. Vamos precisar de dois novelos do fio Amiga, cor 448, uma agulha de tapeçaria para costuras e acabamentos, agulha de tricô 6 milímetros, tesoura. Então, para esse gorro, que ele é tamanho único, nós vamos montar na agulha 62 pontos. Dessa forma... Por 62 vezes. Aqui, eu montei já os meus 62 pontos, eu vou iniciar a primeira carreira. Nós vamos costurar esse gorro depois, então, ponto de borda, nós vamos ter que usar. Primeiro ponto, eu tiro sem fazer e passo a trabalhar agora o ponto de barra dois por dois. Então, você vai trabalhar dois meias e depois dois tricô. Vai repetir esse processo. Dois meias... E dois tricô. Eu vou fazer dois meias e dois tricôs em todos os pontos da minha agulha. Estou chegando já aqui no final da carreira, então, eu trabalhei, veja, dois tricôs, dois meias, dois tricôs, dois meias. Agora, eu vou trabalhar dois tricôs. Vai sobrar um ponto, que é o de borda, eu faço em tricô. Sempre, quando a gente vai trabalhar o ponto de barra dois por dois, você tem que ter uma quantidade de pontos na sua agulha que seja múltiplo de quatro. Por quê? Se eu iniciei a minha barra com dois meias, eu tenho que terminá-la com dois tricôs. Porque na hora que eu costurar um lado com o outro, a barra dá continuidade. Então, vai acabar com dois tricôs e o próximo vai ser dois meias. Se você não colocar pontos múltiplos de quatro, o que que vai acontecer? Vai ficar dois meias aqui no início e dois meias no final. Na hora que costurar, você vai ter quatro meias e dois tricôs, dois meias, dois tricôs, ok? Já terminei a primeira carreira do ponto de barra. A segunda carreira, nós vamos acompanhar os pontos. O que que isso significa? Ponto de borda eu tiro sem fazer. Veja, na carreira de baixo, aparece pra mim dois pontos meias. Eu vou fazer também dois pontos meias. Aqui, já é tricô, então, eu faço dois tricôs. E repete, aonde for meia, faz ponto meia. Aonde for ponto tricô, faça ponto tricô. Eu vou repetir isso até o final. Já tô finalizando a carreira, veja, dois tricôs e o último ponto, um tricô. Que é o meu ponto de borda. Vou virar para o direito e eu vou repetir a primeira e a segunda carreira até alcançar cinco centímetros. Então, eu trabalhei aqui, olha, os meus cinco centímetros no ponto de barra dois por dois. Então, esse gorro, ele fica tamanho único por conta do ponto de barra, ó, que ele tem essa elasticidade. Agora, eu vou entrar aqui com o ponto fantasia do nosso gorro. Então, como que a gente começa? Ponto de borda, passa sem fazer. Esse ponto, ele é composto da seguinte forma. Eu uso sempre três pontos pra fazê-lo, tá? Então, veja aqui. Eu tenho um, dois, três. O terceiro ponto aqui, ó, que é este daqui. Um, dois, três. Eu vou pegá-lo com a agulha dessa forma e vou jogar por cima desses dois pontos que estão aqui. Joga e derruba. Então, a gente ficou com dois pontos só. Eu vou fazer o primeiro ponto em meia, fazer uma laçada e vou fazer mais um meia. Pronto. Voltamos a ter três pontos. Vou fazer, pra separar, três tricôs. Agora, eu volto a fazer esse processo, que é um, dois, três. O terceiro ponto, eu pego, jogo por cima desses dois, derrubo ele da agulha. Aí, eu fico com dois pontos apenas. Primeiro, eu faço um meia, faço uma laçada, faço um meia. E três pontos pra separar em tricô. Vamos repetir esse processo aqui até o final. Já estou finalizando a carreira, então, eu fiz o meia, laçada, meia. Os três tricôs pra separar. Vai sobrar um ponto, é o de borda, faço ele em tricô. Então, reparem que você vai ter 60 pontos pra trabalhar. Esse ponto, ele é múltiplo de seis. Por quê? Eu preciso começar com meia, laçada e meia, e terminar com três tricôs. Pra na hora que a gente costurar o ponto ter continuidade. Ok? Agora, eu vou virar pro avesso. O avesso, nós vamos fazer ponto meia três, que é aqueles três tricôs lá do direito, que a gente faz pra separar. Aqui do avesso, eu vou fazer três meias. E aquele meia laçada e meia que nós fizemos do direito, aqui do avesso vai ser três tricôs. Ou seja, o avesso, sempre você vai trabalhar três meias e três tricôs. Três meias e três tricôs. Eu vou repetir esse processo até o final. Agora, eu estou na terceira carreira, pelo lado direito, primeiro ponto sem fazer. Esses três pontos, eu trabalho em meia. Um, dois, três. Três pontos em meia. E eu permaneço sempre aqui, olha, com três tricôs. Do início ao fim, o gorro vai ser sempre três tricôs, separando aqui o nosso ponto desenhado. Então, mais uma vez, olha, aqui é o meu ponto desenhado, três pontos. Eles, aqui nessa carreira, três meias. E três tricôs pra separar, ok? Então, repita esse processo, três meias e três tricôs, até o final. Bom, eu repeti essas duas últimas carreiras, até eu ter um, dois, três, quatro carreiras de ponto meia, ok? Reparem aqui. Um, dois, três, quatro. Nesse momento, a repetição do ponto acabou. Você vai voltar pra primeira carreira. Então, só pra relembrar, eu vou fazer apenas uma vez aqui, que... Três pontos. Eu pego o terceiro, jogo por cima, faço um meia, uma laçada e um meia. E três tricôs. É só voltar pra primeira carreira e repetir esse processo, até que você alcance, desde a barra, vinte centímetros. Então, eu vou fazer quinze centímetros desse ponto, com mais cinco centímetros da barra, eu vou ter vinte centímetros, ok? Então, eu volto. Bom, então, aqui eu já estou com os vinte centímetros de comprimento, certo? Os cinco centímetros da barra e veja, trabalhei os quinze centímetros do meu ponto. Então, ele fica dessa forma. Aqui, fiquei com um, dois, três, quatro repetições e comecei a quinta, tá? Aí, deu os vinte centímetros. Agora, eu vou começar a diminuir os pontos, pra gente poder fechar o topo do gorro. Então, vamos ver como é que funciona essa parte. Como sempre, primeiro ponto eu tiro sem fazer, ok? Essa carreira inteira vai ser trabalhada assim, ó. Dois pontos juntos. Pego dois pontos, faço um ponto meia. Próximo, pega dois juntos em meia. Dois juntos em meia. Esse processo até o final. O que que acontece? Se nós tínhamos sessenta pontos e eu estou fazendo dois juntos, dos sessenta, eu vou ter trinta pontos na agulha. Estou chegando aqui no final. Então, veja, olha, dois pontos juntos, um ponto em tricô, tá? Veja aqui, já fiz aquela carreira todos os pontos dois juntos. Então, eu tinha sessenta, agora eu tenho trinta pontos somente. Eu vou virar pro avesso e aqui eu não faço diminuições, tá? Eu só faço diminuições do lado direito. Então, do lado avesso, você só vai trabalhar pontos tricô. Do início ao fim. Já estou aqui pelo lado direito novamente, então, agora eu vou passar o primeiro ponto sem fazer. E igual a última carreira do direito, também eu vou fazer dois pontos juntos, tá? Dessa forma. Pega dois pontos, trabalha junto. Então, se eu tenho agora trinta pontos aqui nessa carreira, eu vou terminar com quinze pontos. Já finalizando, dois pontos juntos e um tricô. Então, eu tenho dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezessete pontos, contando com os de borda. Agora, o avesso igualmente da carreira anterior, eu vou fazer somente em tricô. Então, eu tiro o primeiro sem fazer e vou até o final da carreira em tricô. Então, ó, estou pelo direito novamente e essa é a última carreira que eu vou fazer de diminuições, tá? Então, primeiro ponto eu passo sem fazer e dois pontos juntos até o final. Vou voltar pelo avesso somente em ponto tricô e quando estiver novamente do direito, nós vamos fechar esse topo. Veja, eu estou chegando aqui no final, nesta carreira vai faltar um ponto. Esse aqui é o de borda, a gente não pode trabalhar junto. Não tem problema, você trabalha ele normalmente, então. E aí, o seu ponto de borda, ok? Ficou assim até agora. Agora, eu vou voltar pelo avesso, como eu já mostrei, somente em ponto tricô. E aí, nós vamos finalizar, fechar esse topo aqui, quando estiver novamente do lado direito. Estou aqui já, ó, novamente pelo direito. Agora, eu estou com dois, quatro, seis, oito, dez pontos. Então, aqui é o topo, né, do nosso gorro. Nós vamos fechar esse topo e fazer a costura das laterais. Então, para isso, eu paro um pouco aqui com o meu trabalho, corto um pedaço de fio e vou colocar na minha agulha de tapeçaria. Vou passar a agulha por dentro dos meus pontos. Olha, a agulha de costura passa por dentro dos pontos da agulha, dessa forma. Esse é um método bem simples de fazer gorro, é um gorro bem simples, bem fácil. Então, veja aqui como é que ficou, ó. Eu estou com o fio aqui dentro dele, tá? Então, o fio que está no novelo, se você quiser, você já pode cortar. Vamos deixar para arrematar depois. Veja aqui, eu saí com o meu fio nesse último ponto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar novamente no primeiro e só no primeiro. E vou puxar até eu fechar. Ó, vou apertar aqui e fechar dessa forma. Veja como é que fica aqui o acabamento do topo. Fica dessa forma. Aí, eu vou passar a agulha aqui, lá pro avesso, tá bom? Aqui. Pra eu poder dar um nó pra apertar tudo isso daqui. Então, se você quiser, ó. Nesse momento, vou dar um nó no fio que eu tinha cortado, no fio que tá a minha agulha de costura. Então, pode dar um nó bem apertado. Esse excesso você já pode cortar bem rente. Esse fio que eu dei um nó agora, era o fio que eu comecei a fazer essa costura do topo. Esse fio que eu vou dar um nó agora, era o que estava vindo do novelo que eu cortei. Então, do mesmo jeito, eu vou dar um nó. Dois nós. Aperto bem. Se você quiser dar três nós, também pode. E vou cortar rente. Agora, eu só estou com o fio da minha agulha. E o meu topo... Veja. Está fechado. Agora, eu vou costurar essa lateral aqui, ó. Pra fechar o nosso gorro. Aquele ponto de borda, né, que a gente vem trabalhando sempre no início e no final, ele faz essas correntinhas aqui, ó, na lateral do seu trabalho. É essas correntinhas que nós vamos usar para costurar um lado com o outro. Então, dessa forma aqui. Eu vou colocar a minha agulha pelo direito, nós costuramos o gorro pelo direito, ok? Não aqui pelo avesso. Eu coloco a minha agulha na primeira argola, nessa primeira correntinha, ó. Colocou na primeira, você sai com a agulha na segunda correntinha. Fez isso no lado de cima, eu vou fazer a mesma coisa do lado de baixo. Coloco em uma correntinha, saio em outra correntinha. Coloco. Aí, aqui, eu coloco a minha agulha, olha, aonde o fio saiu da última vez. Tá vendo que ele saiu dessa correntinha? Então, eu coloco a minha agulha aqui e saio na próxima correntinha. Mesmo processo pra parte de baixo. Eu não aperto esse fio ainda. Eu não puxo, né, a linha da costura ainda. Então, por isso que tá assim. E repare que faz um zigue-zague também essa costura. Nós chamamos essa costura de costura invisível, porque pelo direito não mostra nem aparece a costura, ok? Então, veja. De tempos em tempos, aí sim, eu puxo esse fio. E aí, a costura vai se acertando. Não puxe demais pra não franzir a costura, ok? Então, veja. Você não consegue ver aonde foi costurado. E lembra que eu falei da questão de ser múltiplo de seis? Por quê? Aqui, eu tenho aquela seção de ponto tricô. Quando eu costuro, eu já uno com a seção do meu ponto desenhado. E aí, o gorro inteiro fica com o mesmo padrão. Eu vou continuar fazendo essa costura que eu acabei de mostrar pra vocês, até chegar aqui no final. Ó, já estou chegando aqui no final. Então, da mesma forma, eu continuo costurando. Aqui, eu já estou na barra. Veja, aqui é o último ponto, ó, que eu tô pegando do lado aqui de cima e o último aqui, ó, da parte de baixo. Ó, terminei a costura. E aí, eu fico com o fio aqui da minha agulha pra eu arrematar. Então, o que que eu faço? Olha, eu viro aqui pro lado avesso. E aí, eu junto aqui, ó. Pego, passo por dentro do excesso da costura, que ela vem toda aqui pro avesso, eu passo a agulha dentro dela e vou puxar. E aí, eu passo mais uma vez e dou um nó. O nó, eu faço assim, faço a argola desse jeito e passo a agulha dentro dessa argola duas vezes. Puxo e aperto. Aí, o nó fica bem apertado. Depois que você apertou bem o nó... Puxa. E corto o excesso aqui bem rente. O mesmo eu vou fazer com esse fio aqui que está aqui sobrando, que esse é o fio da montagem de pontos. Você vai colocar na agulha. Ele já tem um nó quando a gente monta os pontos. Então, eu só vou passar aqui por dentro do excesso da costura. E corto aqui o excesso. Então, o gorro ficou dessa forma. Perceba que você não consegue distinguir aonde que foi feito a costura do gorro. Aqui é o topo. E esse ponto de barra, ele tem essa flexibilidade. Por isso que ele é tamanho único. E aí, pessoal, gostaram? Não se esqueçam de compartilhar as suas criações usando a hashtag SempreCírculo. Siga a Círculo em suas redes sociais. E é isso. Um abraço e até a próxima. Bom tricô!